Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E, claro, né, que hoje é um dia especial para as mulheres, então feliz dia das mulheres para todos aí que estão me assistindo. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma mini história, né, vou dizer assim, que a Epic Games colocou hoje no Twitter em relação ao Homem-Formiga e também, né, pediu ajuda da comunidade, né, para interagir com essa história, né, através de votações. Olhem só o que eles colocaram aqui. O Homem-Formiga deveria ter chegado a horas. Da última vez que o Capitão América falou com ele, a tempestade causou interferência em seu traje. Ele está preocupado que o Homem-Formiga tenha ficado preso no modo formiga e não esteja conseguindo voltar ao normal. E logo em seguida, então, né, tem uma votação, né, pra galera escolher a continuação da história. Olhem só. De acordo com a última transmissão do Homem-Formiga, parecia que ele estava num fast food, o que não ajuda em nada. Deveríamos começar as buscas no... Aí na votação tinha as escolhas. Durr Burger, Restaurante do Peixoto ou Celeiro Culinário. E o mais votado pela galera, né, então, foi o Durr Burger, que seguiu falando. O cheiro gorduroso de batata frita atinge suas narinas quando você entra no Durr Burger. Parece que está deserto. Você está prestes a sair quando houve um grito agudo vindo de um canto. Parece que vem de uma sacola descartada, que está cercada de abelhas. O Homem-Formiga deve estar preso dentro da sacola. Como vamos salvá-lo dessas pragas zumbidoras? Aí netinha na votação. Pegar a sacola e correr. Espantar as abelhas ou derrubar a sacola. E a mais votada, né, foi então pegar a sacola e correr. Que deu a seguinte continuação. Tentando agir rápido, você pega a sacola e sai correndo. Mas é difícil ganhar das abelhas. E elas continuam perseguindo você. Dentro da sacola, o Homem-Formiga está tentando consertar o regulador de tamanho o mais rápido possível. Você só precisa ganhar tempo. As abelhas estão na sacola. E você não está afim de levar um monte de picadas ao mesmo tempo. Obviamente, a melhor estratégia para ganhar tempo para você, Homem-Formiga, é tentar intimidá-las, correr mais rápido ou encontrar um mata-moscas, que no caso, foi mais votado pela galera. Não tem nenhum mata-moscas por perto. Então você pega a melhor alternativa, o cardápio do Durt Burger, e começa a agitá-lo freneticamente no ar. Não é muito eficaz. Mas você espera que isso dê ao Homem-Formiga o tempo que ele precisa. Finalmente, surge um clarão quando o Homem-Formiga consegue consertar o traje e voltar ao tamanho normal. As abelhas ficam tão chocadas que voltam de onde vieram. O Homem-Formiga te agradece e ambos decidem ficar para o almoço ou se preparar para a luta. Nem mais votado, então, foi ficar para o almoço, que deu o final da história. Olhem só. Depois de toda aquela bagunça, um almoço cairia muito bem. E quem liga para um pouco de perigo não é nada se comparado com o Homem-Formiga vai aprontar agora que chegou à ilha com o Capitão América. Fim. Então tá aí uma mini história que a Epic Games colocou no Twitter simplesmente do nada para interagir com a comunidade em relação ao Homem-Formiga. Eu achei o negócio realmente bem legal que eles fizeram. É sempre muito legal essas coisas diferentes que eles colocam nas redes sociais. Eu achei essa história bem simples, mas ao mesmo tempo bem legal essa interação com a comunidade. Por isso achei interessante compartilhar aqui no canal com vocês, caso vocês não tenham visto. E mano, chegou então finalmente o modo por tempo limitado, Saques Clássicos. Como já falei, nesse modo tem armas que foram lançadas somente na primeira metade do capítulo 1. Então se você jogou nessa época, tenho certeza que esse modo vai trazer bastante nostalgia. E ele chegou na playlist Esquadrões, então você pode aproveitar esse modo ainda jogando com seus amigos. E uma parada muito interessante é que possivelmente amanhã outra arma vai voltar do cofre por uma semana. Porque olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Queremos ver suas melhores jogadas com SMG de disparo rápido na última semana. E a mesma coisa aconteceu na semana passada com o canhão de mão. Então eu acho que amanhã na terça-feira essa SMG vai ser colocada de volta no cofre. E outra arma vai voltar somente por uma semana para a gente poder jogar. Será que finalmente vai voltar uma arma que a galera realmente gosta muito? Porque vamos combinar que essa SMG não faz muita diferença assim. A galera não dá tanta bola para essa arma, tá ligado? Vamos ver se amanhã uma arma do cofre, que a galera gosta bastante, vai voltar por apenas uma semana para a gente poder aproveitar no jogo. E manos, um assunto bem importante para comentar aqui é que hoje a Epic Games anunciou um novo torneio que vai acontecer já nesse próximo domingo. Que os melhores colocados vão conseguir na conta uma skin completamente de graça. Só que um detalhe, esse torneio vai ser exclusivo do servidor da Europa. Mas eu sei que muitas pessoas que me assistem moram em Portugal ou moram em outro país da Europa. Por isso eu acho uma informação bem bacana para compartilhar com vocês de qualquer maneira. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Participe do desafio Trindade do Fortnite da Europa apresentado pela Tree e Windy Tree. Jogadores da Europa, no dia 14 de março, que já é nesse próximo domingo, vamos fazer uma parceria com as operadoras de telefonia móvel Tree e Windy Tree para realizar o desafio Trindade do Fortnite. Um novo torneio de trios na região de servidor da Europa. Entre no ônibus de batalha com o seu trio e jogue até 10 partidas no período de torneio de 3 horas. Os melhores trios da Europa poderão desbloquear o novo traje Trindade Patrulheira nos dois estilos, como dá para ver na tela. Essa então vai ser a skin para os melhores colocados do torneio. Detalhes do torneio. O desafio Trindade será aberto a jogadores da Europa de Android, PC e console. Os 3.333 melhores trios vão desbloquear o novo traje Trindade Patrulheira. E quem participar de pelo menos 5 partidas vai desbloquear os emoticons Impacto da Trindade e Sobrecarga da Trindade. Ou seja, mesmo se você não ficar numa colocação muito boa, somente jogando 5 partidas nesse campeonato você consegue 2 itens, 2 emoticons completamente de graça. O desafio Trindade começa no dia 14 de março às 11 horas da manhã no horário de Brasília e ficará na aba competir da região de servidor da Europa. Ou seja, pelo que eu notei, ainda dá sim para a gente que mora no Brasil participar desse torneio. É só você mudar a região lá no menu do jogo, colocar a região da Europa e você pode sim participar. Só que um detalhe, a Epic Games sempre fica monitorando quem participa de um torneio que não é da sua região de servidor. Ou seja, a sua conta pode ser penalizada por conta desse motivo. Então se você quiser participar do torneio é por sua própria conta e risco. Só que claro, a gente que mora aqui no Brasil não tem uma experiência muito boa participando desse torneio de qualquer maneira. Afinal, o ping vai ficar muito alto mesmo assim, você vai poder participar caso você quiser. E um detalhe bem importante é que a skin vai ser dada de graça, como eu falei, para os melhores colocados desse torneio. Só que ela vai ser lançada na loja no futuro, tá? E essa skin já foi encontrada nos arquivos do jogo, como dá para ver na tela. Ela pertence a raridade em comum, ou seja, quando ela for lançada ela vai custar apenas 800 Z-Bucks. Então se você gostou da skin já vai preparando Z-Bucks na conta, com certeza. Eu acho que ela já vai ser lançada aí na próxima semana, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou aí dessa mini história que a Epic Games colocou hoje no Twitter em relação ao Homem-Formiga. Será que com essa história eles querem dizer alguma coisa que vai ser lançada no futuro? Ou eles colocaram algum easter egg importante nessa mini história? Eu acredito que não, tá ligado? Acho que apenas foi uma parada para eles interagirem com a comunidade do jogo, através das votações e tudo mais. Mas enfim, deixe nos comentários o que você achou dessa mini história envolvendo o Homem-Formiga e também o Capitão América. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E também para todo mundo saber que nesse domingo vai ter um torneio exclusivo da Europa e os melhores colocados vão conseguir na conta uma skin completamente de graça. E se você participar de apenas 5 partidas nesse torneio, você consegue 2 itens completamente gratuitos também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!